Pronto Já estamos transmitindo Só abrir aqui o chat Opa, tirar esse shorting aqui Notificação Mas essa notificação aqui foi da transmissão Olha, olha o atraso Não, calma Daqui eu vou deixar só no chat É só pra você ver o tempo de atraso Que demora pro pessoal da transmissão Ouvir a nossa voz Olha, olha o atraso Não, calma Eu vou deixar só no chat É só pra você ver o tempo de atraso É, é assim mesmo Olha lá, três pessoas já online Começando a entrar Calma, já está aí aqui Esses dois que vão se enfrentar O Hadouk está segurando a fila ali Pra ninguém começar a luta, entendeu? Pessoal pode comentar normalmente Ah, minha namorada aqui vai também Me dar uns comentários Super técnico, tá? É, é Hadouk Quase que eu te dou boa noite, hein? Você pode dar boa noite pro pessoal Que entra aqui, olha Tá vendo? Olha o Hadouk deu boa noite Aí você vai e fala com ele Boa noite, Hadouk Entendeu? Então vamos lá Começando agora Torneio Seven Points Na etapa Silver Hoje é o segundo dia de torneio Primeira luta Hoje teremos a participação Da minha namorada aqui comigo Minha assessora hoje Que vai estar comentando aqui Uns detalhes mais técnicos aí Já que ela é Uma jogadora feminina aí, ó Reconhecida mundialmente Boa noite Matheus Braul Começou o torneio Silver É isso aí Bora então Primeira luta Claude Stripe e JP Bauru JP Bauru Sabe de onde ele é? De Bauru É verdade Criativo ele O Hadouk e Juno Se eu não me engano Também, né? Ô Robert Eu também Eu também É, o pessoal de Bauru Se acha desse jeito Eles colocam a tag JP Bauru Pra se unir Bauru é o que? JP? Não É JP É João Paulo O nome deles O Claude também é de Bauru Ah é O Claude é de Bauru Olha pra você ver Tem três de Bauru Na sala Bauru é cidade Então vamos lá Começando Fim da fila Aí o pessoal Tudo vai pro fim da fila Viu? Funciona desse jeito A gente não tem o poder De colocar Quem quiser Pra jogar não A gente tem que ir Pro fim da fila Pra eles subirem Só joga os dois Que tão aqui na sala Claude Stripe JP Bauru Já podem ir Hang Estamos te aguardando Você tem Já luta hoje Beleza então O Hang disse Que provavelmente Dez horas Mas Esperamos que ele Entre mais cedo Hookmake Não deu parecer Se vai participar hoje Então quem é O próximo aqui É Xande e Elessa Não tá Superman e Hang Alyson e Frank Alyson e Frank Não tá online ainda não O Frank O Frank não tá É Bruna Hookmake Bruna não vai Jogar hoje Parece que o Hookmake Também não Fábio e Calmax Não Calmax também não Vai jogar hoje Quem? O Patrese É O Patrese Não vai O Patrese É por causa Do PS4 Que tá estragado Ele teve que devolver O PS4 Do amigo dele Hoje Do vizinho Mas o dele Chega amanhã Vou cagar Os caminhoneiros Dovido Ah o JP Tá dormindo É Rapaz Ele entrou na sala Ele dormiu Deve ter ido cagar Bora Chama o próximo Prini Peraí Qual é o próximo Então Vê aí Vamos ver Vamos ver com Cloudstripe Então Com Cloudstripe Calmax É Não Ixi Não Vão ter que seguir a ordem Vem então Com Cloudstripe Frank 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 não Frank não tá online Nossa Então vão ter que ir Lá pra sétima rodada Hookmake Também o Hookmake Não tá É rapaz Cloudy e Shand Vão ter que fazer uma luta Da oitava rodada Shand Não tá Shand Também não Vamos ver O pessoal Avisou tudo Que iria participar Hoje Fizeram até uma lista Então vamos Não tem nenhuma Com o Prini Boy Prini Boy Peraí Prini Boy O JP Bauru Tá dando boa noite Aqui Por que ele não vai Oxi Tá dormindo JP Bauru Bora Fábio Cloudy e Fábio Não né Deixa eu ver Com o Fábio Então Peraí Cloudy Bruno Fábio Calmax É rapaz Quando faltam Cinco pessoas Já Já quebra o torneio Shand Supaman LS Grande Aí pronto Cloudy Strike Então vamos ver aqui Qual que vai ser a próxima Patreza e William Não Alisson e Hulk Make não Cloudy Strike Comax não Frank e Bruna Frank não tá Mas ele vai entrar JP Bauru E Fábio Então Na próxima JP Bauru E Fábio Olha só Achei que ele tinha ido É JP Bauru JP Bauru Bora Eu ok Vamos ver Vamos ver Igual o FC Que brasileiro Não gosta de juntar Com brasileiro Só faltava ser Assim O de Bauru Também Deve ser Então vamos lá Rio vs Akuma Cloud Strife De Rio JP Bauru De Akuma Tem torcida já De Rio Utilizou aí O Easter Egg Pra tirar A blusa Então vamos lá Daí é uma Sincronização Que Que acontece No início da partida Por causa da conexão Opa Cloud Strife Confirmou o combo Tentou aí Um Oxen O JP Bauru Já acertou A voadora Finalizou um combo Colocou no canto Bom agarrão Mantendo uma pressão No Hadouken Opa Tentou um agarrão ali Não entendi Por que ele resetou ali No agarrão Agora quem está no canto É o JP Bauru Conseguiu escapar Hadouken Está no canto Bom Bom Perry Do Cloud Strife É rapaz É Eu estou sentindo Eu estou dando sorte Então Oh caramba Está com 5 rounds Nossa Nossa Por que ele está com 5 rounds Não é com 5 rounds Hoje não Então está aí 2x0 Para o Então Era esse o problema Vocês também Nem para falar 2x0 Cloud Strife É É Não é com 5 rounds Não Então A gente cancela A última luta Não é Com É Já foi 3 pontos Pro gol Esquecemos Mas por que Eu devo ter colocado Sem querer Porque no free play Não estava 5 rounds Eu acho que está Eu não achei Será Não Mas é porque a sala Estava cheia De qualquer forma Não vai ter Coloca aí 2x0 Cloud Strife Contra o JP Bauru Deixa eu mudar aqui Segura a fila aí Cloud JP Bauru Isso aí 2x0 Olha só Ganhar uma Ah tá Miga a fila Vamos ver o que dá Para fazer hoje Vão até a Oitava rodada Se possível Então vamos aproveitar O JP Bauru E chamar Ah não Você já Já foi para a luta Então vamos fazer com o Fábio Depois JP Bauru E Estava aqui Gente Com o Fábio JP Bauru E Fábio Na quinta rodada Na próxima Para ir adiantando São duas lutas Olha aqui Tá vendo Duas partidas Com ele Todos Trife JP Bauru Novamente Ela Namorada Está perguntando Aqui de novo Que ela não estava Fazendo a fé Eu preciso de novo Eu preciso ver o manual Desculpa Bom Ok Zeme Conseguiu um Cross Cauta Então Joryu JP Bauru Jp Bauru Agora na vantagem Confirma o combo Colocou no canto Tentou um Tick Throw Jp Bauru Jp Bauru Tirando sete pontos Do close Bom agarrão Cauta está na vantagem Mas Conseguiu o que vem Jp Bauru Está levantando Apertando muito o botão Boa pressão V-trig Esse Hadouken Do Ryu No V-trig 1 Parece que está Com muita vantagem Está deixando ele positivo Levou a punição Olha isso Olha o Tick Throw Post-Tripe mantendo pressão Agarrão Bom Pell Shoryuk Está no canto Agarrão novamente Não quis saber Levantou com o Shory X Jp Bauru Já mandou o V-trigger Block Swing Tentou um agarrão Nossa Dropou o combo ali Boa Pulou para trás Com o Hadouken Nossa Dropou o combo Dava para matar Os dois davam para matar Nervosismo de torneio É Farofu Tomou Punição aí do Cold Strike Coloca aí 2x1 Vai qual é a próxima Fala aí Fala que peça Bauru E Fábio E Fábio Fábio é o Hadouken junto Eu acho que o Fábio Por que será né Tem que ser imparcial hein Robert Ele é líder também não é É verdade Ele é líder junto com o Frank Então Está aí Olha Volta ver Vauru E Fábio Fábio está liderando Liderando aí Liderando? Liderando Suruba na área É Uau louco e eu não estava sabendo assim não hein Segura aí, pô Segura аí Segura aí, pô Segura aí quer Marro Assim é bem caramba De um Sentir Lehram Minha namorada tá junto aqui Diego Suruba de galo E criatividade Isso eu não vou nem falar Qual é a outra conta dele Você ficou assustado com essa? Deixou sobrar café aqui Prini Boy joga muito Já chegou torcida pro Prini Boy aqui Eu acredito que seja o Prini Boy Falando Numa outra conta Ever Nascimento Daqui a pouco A esposa do Fábio entra aqui pra comentar Ó o Alisson tá perguntando Vai jogar contra aqui Patrícia, se você puder ver com quem o Alisson vai jogar Fábio aí mantendo a pressão com a Laura Opa, trocou de lado Block Swing aí, Fireball Agarrão de Comand Conseguiu Knockdown Boa Calmar Mas Calmar não está aqui Ele é o LF do NIT 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 É, o antiaéreo O Fábio tá Tá mostrando aí Por que que é o líder Tá liderando Tá liderando Olha o Fábio Fábio e o Fábio Boa Box Swing ali Bom antiaéreo O JP Bauru No antiaéreo Ele tá muito bem Opa Foi uma frame trap aí Com o Radul Positivo Ficou positivo Tick Throat Tá pressionando no canto O Fábio não quis saber Já mandou o Verge Pert Ali pra sair da pressão Nossa O problema desse frente Soco com o MES É só o Startup Eu poderia ter Punição melhor ali Mas conseguiu o Tick Throat Confirmou o combo Finalizou com o Tatsu É, Overhead Muita vantagem aí No round JP Bauru Igualou aí 1x1 A Pamela já entrou No chat aqui Falando tá concentrada Aí pro Fábio Na torcida Opa Overhead Agarramos comando É Você tá vendo Adiantado hein Eu tô vendo Atrasado aqui Nossa Mandou o V3 Ali Tá no canto É Fábio aí Conseguindo 2x1 Laura Vem Boa noite Ronelsis Boa noite Zuck Boa noite Boa noite Boa noite 24 pessoas aí Online Café não se recusa Aqui Agora que ela tá vendo Comenta aí direito Senão não vai dar pra ouvir Não Realmente Ali Você é do gostinho Aí nem vai saber Por que Tem meia hora Que ele falou isso É só ele pegar E aí Então vamos lá Então vamos lá Café com de queijo Café com de queijo É Fábio mantendo pressão O Fábio tá repetindo Sempre esse macete Pessoal aí na transmissão Fiquem atento com isso É Fireball E depois Overhead É Já subiu pro Shorty X Aí não quis saber Conseguiu aí Tem até uma história No saguão No saguão No saguão Seven point Ah Ah Jb Eu vou fazer outro acerto também. Patrícia, você tem que comentar aqui, senão não vai dar pra ouvir. Vamos lá. É, rapaz. Fábio colocou ele na pressão e já manda a cotovelada aí. Bolt Charge, né? Overhead. Rasteira, boa. Short X, é, JT Bauru agora tá adivinhando tudo que o Fábio tentou fazer. Nossa, punição pesada. Nossa, V-Trigger, é. Olha o Stan, olha o Stan. Está. Comeback aí do Fábio. Tudo igual, 1x1. O torcido da pâmela tá funcionando. Vem nos anos, conta a lei, realmente. É, foi essa parte aí que me chamou. Cuidado aí. Ele nem pede motorização. Opa! Stan aí, colocou no canto. Vai vir por isso. Boa finalização. Tire-trou. É, rapaz. JT Bauru ganhou com muita vantagem agora, hein? Mostrando aí que... Tá palha-palha com o líder. O que foi, Patrícia? Não vai notar, não? Ela esqueceu de ver de novo quanto round ficou, gente. Vai, coloca aí, ó. JT Bauru 2, Fábio 1. Quem é o próximo aí, ó? Você já viu, Anderson? Você tem que ver na luta. Já na lua, velho. Viu só? Então vai. Quem é o próximo aí a jogar? Só temos Pring Boy e Superman online. Pring Boy e Superman? Então, peraí. Deixa eu ver um que dá pra... Cloud, Pring Boy. Online aí dificulta, né? É complicado, hein? Superman e o Lucas. LF Grande não tá online, né? Xande também não? Xande disse que viria. JP Bauru e Superman. Pode chamar o Superman. Retirar o Fábio. Tchau. Superman. Superman, pra quem não sabe, é superman em japonês. É verdade. Em japonês. É, em japonês. É lógico que seria aquelas letrinhas, né? Aqueles ideogramas. Mas, é dessa forma que... Em Romandji que fala, né? Que é aquelas letras... Tipo Tokusatsu. Com o nosso alfabeto. Escrita em japonês, mas com o nosso alfabeto. Vem toquido. Ó o Matheus aí, ó. Na torcida pro JP Bauru. Ixi. O Emerson aqui, tá avisando que... O Emerson é o Cloakstripe. Que estourou o transformador de energia... Da rua do Xande. Por isso que o Xande não tá online. Ele falou lá no grupo. Ah, tá. Então, o Xande não vai tá online aqui, ó. Pode colocar aqui, ó. Xande. Escreve aí pra mim. Então, vamos lá. Então, o Xande não vai jogar hoje. É. O pessoal tá inventando cada desculpa. Em vez de falar que não vai poder, porque vai sair no feriado. Tem umas desculpas bem elaboradas aí, ó. Olha o surubo aí. É. Tá sem previsão de quando volta a luz. É, se voltar hoje, ele entra e já faz a luta dele. Como é que é isso aí? Quanto direito aí, surubo? Tô entendendo. Por falar, né? É, Paty. Essa história aí é pra você, ó. Tá querendo causar intriga em pleno feriado? Tem que falar um pouco mais. Tem que falar um pouco mais. Pessoal, não fica fazendo esse tipo de brincadeira, não, viu? Tá rindo de nervoso, tá? Se não, ela acredita. Ai, ai, ai. O Izuku, pra quem não sabe, é irmão do... Do... Do suruba. Ela tá me encarando aqui, ó. Tá acreditando, pessoal. Tô esperando a explicação. Então, vamo lá. Suba a minha ainda de... Para de me encarar. O pessoal tá fazendo hora. Eu tenho que narrar. O que que trouxe aí, JP Bauru? Opa, bom pé aí. Colocou no canto. Já saiu com o Limon Flip X. Presta atenção no round, hein? Tô precisando de um conversa. Puxar, tá mais caracão. É, JP Bauru já mandou o Vtrigger. O Monk é reto. Suba a minha tá na vantagem. Suba a minha parece estar de Zeke mesmo, hein? Achei que ia colocar o Balrog no torneio. Talvez ele tá mais confiante de Zeke. Ô, Ronaussis. Jogador de Bird aí, ó. Já tava falando que jogador fica doido também com Bird sem camisa. Aquela barriguinha dele é muito set. Ah, você tá brincando, Bauru. O que? Não, pessoal já sabe. Ah, é? O Ryu agora vai ganhar um traje aí de coé. Pode ser teu namorado nesse link. Se não, você quer queimar seu filho. O que? Entendi, não. Então, vamos lá. Falta... É, achei que virou um Tick Throne ali agora. Super Man agora. É. Já teve o Balrog fazendo 2x0 aí no Super Man. Final round. Não sei se não tá ficando nem cara. É. Vocês podem comentar aí também, viu gente? O Ryu aí é outro que narra muito bem. Tá no canto. É, o áudio... Oi, eu vou tentar aumentar a som do microfone aí. Não tem outro setor, eu já vi. É, eu ia tentar ver se vocês vão jogar aqui. É, JP Baldu tá... Nossa. Tomou. 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 Super Man aí, igualando. É, JP Baldu tá fazendo 2x1. Akuma Wind. Vez ou outra, você dá uma mexidinha aqui, ó. Só nessas teclas. O seu... O microfone não vai desligar. Vem da fila. O Cloth Strife não gostou da skin do Ryu não, hein? É. É uma skin de armadura. Deixa eu tentar mostrar aqui no grupo. Ele prefere com o Ryo. Do Arthur. Cruz em golpe. Re Arthur. De Re Arthur. De armadura. Aí quando você faz o easter egg, ele tira a armadura. Só que, geralmente, soldado não usa por nada bobaço. Só cueca, entendeu? É cueca e armadura. Aí tá de cueca. Samba canção ainda. De bolinha vermelha. É, de bolinha vermelha. Aquelas bem cômicas mesmo. Eu lembrei do... Do Shunting. Daquele soldadinho do... Do... De Final Fantasy. Tinha um guerreiro que ficava de armadura. Diz o outro, roubavam a armadura dele. Ele saia correndo de cueca. De bolinha, mesma coisa. Eu não sabia que dava pra tirar a armadura do Estrada do Rio, não. Dá, ué? Você não viu lá no grupo, não? Pessoal, eu não tô com... Quem puder compartilhar aí no grupo. Eu sabia que era a armadura do Arthur mesmo. Agora é a samba canção. Você não ouviu de samba canção? Não. 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 Opa, nova do Zé. Dois. Não. Dois, velho. Dois a um aqui, ó. Dois a um. JP Balvin ganhou. Tanto é que ele tá no primeiro play. Ó. Tá bem curto, ó. Mas aí eu não posso tirar a luta. Já começou. Tem que anotar na hora. O pessoal se mandar no grupo. Olha lá, o Hulk Make falou que vai. Que ele já tá pronto pra chamar. Beleza. O Hulk Make vai jogar hoje. Tava com a família, né? O Hulk Make é o que fica viajando pra cidade de cidade, né? Eu sei que ele tá complicado agora de viajar. Que traje é esse do Superman? Olha só. Esse traje de Zé que eu aí eu não tinha visto na luta, não. É o traje que chegou agora, né? Nessa semana. O Zé que você não sabe, ele tem dois estilos. Ele troca de estilo, tá vendo que ele ficou com o cabelo vermelho agora? Eu acho que ele fez. É. Você já sabia? Não, eu não. Mentira, não. 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 O JB Bauru. Nossa, errou o anti-aéreo ali. O Superman errou também o golpe do Zé. Boa punição aí. Trocou de lado. Deu um flip-ex. Não confirmou. Não finalizou. Quer dizer. É. Deu trade. Bom anti-aéreo. O Superman aí fazendo. 2x0. Olha o Clodestry falando que ele também tira o samba e canção. Olha o Paulo Webber tá aqui também, ó. Sim, o Paulo Webber. É uma homenagem ao Arthur do Gostin' Go. Isso mesmo. O do Bison também. É do jogo, se eu não me engano, né? As tarot. Então vamos lá. Quem é o próximo? Vamos ver com o Hulk Make. O Hulk Make tem luta. Ele não entrou ainda não? Hulk Make. Bora. Ah, tá. Entrou sim. Tá aqui, tá aqui. Hulk Make entrou? Então vê aí, ó. Vê uma luta aqui. Que dá pra entrar com o Hulk Make. Boa noite, Hulk Make. Opa, esse jogo não tem pra PS3 não, ô Vitor. É só pra PS4. Pelo amor de Deus. PS3 já foi. Isso aí é o boss do jogo. Aqui, ó. Hulk Make e Fábio. Pode ser o Hulk Make e Fábio. Vai lá, chama o Hulk Make e Fábio. Deixa eu expulsar aqui o seu Superman. Lógico que tem luta hoje, Hulk Make. Tem luta toda semana. Ó o Alisson também, ó. O Alisson, se não me engano, ele tem uma luta com o Hulk Make, não? Vamos lá, então. Hulk Make e Fábio primeiro. Hulk Make vai lutar também com o JP Bauru, hein? Seria a primeira luta. Então depois vamos fazer JP Bauru com o Hulk Make. JP Bauru pelo menos vai matar várias lutas dele. Então ele já vai poder tirar uma folga aí, ó. Qualquer dia. Cadê o Fábio? Tá chegando. Da fila. Mulher. Mulher dele, só pela... Chegou já. Ó o Let Paul. Leite em pó, é? Ah, tá. A esposa do Fábio já tá aqui comentando. Ah, ó o Emerson aí, ó. Tá na hora de trocar o Play mesmo, hein? Já passou, né? Daqui a pouco o Play 5 tá aí. Tá aqui. Tá. 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 Está na escolha de personagem É, fica atrasado Na verdade não fica tão atrasado para nós não Fica atrasado é na transmissão Como você está acompanhando pela transmissão Você vê um pouco atrasado Mas para nós que estamos dentro da sala Já fica no tempo quase real J.V. Bauru, espera aí Na terceira rodada J.V. Bauru com o Hulk Make, isso mesmo J.V. Bauru, você vai jogar a próxima com o Hulk Make J.V. Bauru com o Hulk Make É o Hulk Make, olha, é Shory Hook J.V. Bauru com o Hulk Make Deu nem tempo de narrar, olha J.V. Bauru com o Hulk Make O Hulk Make tem que parar um pouco de levantar com o Shory Hook Ele tem esse problema Nossa, farofou Vai vir em punição pesada É Eita, dropou ali Certo, um agarrão Agarrão de novo Agarrão de novo Hulk Make, olha Opa Mais um agarrão, mais um agarrão Vai, Hulk Make É É É É É É Nossa Poderia ter emendado com o Critical Arts ali Não entendi Monte aéreo aí J.V. Bauru É Acertou o cross J.V. Bauru Ó J.V. Bauru Fábio Tá ficando doido J.V. Bauru lutou tanto Que o nome dele agora Agarrou aqui Já anotou? 2x0 Fábio Anotou não, hein Depois você tá perguntando aí Nota aí 2x0 Fábio 2x0 Fábio Nossa, é 2x0 Fábio É aqui, olha 2x0 Fábio Hang Entra aí Você tem luta ainda Daqui a pouco, hein Daqui a pouco Vamos lá Fábio e Hulk Make Vamos ver se o Hulk Make Acalma Ele poderia ter colocado Dawson agora, hein Hulk Make também joga de Dawson Quando a coisa aperta, né Contra a Laura É uma boa Boa defesa no Overhead Mas não puneu aí Com Combo Tá utilizando a F3 Tentou um agarrão Olha, nem tava no alcance Agarrão de comando Conseguiu no Updall Já levantou com um Tatsus fraco Tentou um agarrão Fábio tá usando o Leite Tech Muito bem Ih, vai vir punição pesada Boa É, tá perdoando É, tá perdoando mesmo O K-Mei tem que parar de Parofar Ele tá não olhando muito É, levou o Klaus-Arte aí Agarrão de comando Agarrão de comando Conseguiu no Updall É, já ia atacando o Klaus-Arte aí Fábio aí, ó Boa É, aí Parece que o Fábio ia tentar um agarrão de comando ali Porque meio que não quis saber Shorty-U Tá, Fábio? Nossa Tá no canto Shorty-X É, Fábio aí, ó Ela conseguiu 7 pontos 2x0 pro Fábio Laura wins É, isso aí, ó 2x0 pro Fábio Minha namorada, ela tem dificuldade de colocar 2x0 Se eu falar 2x0 pra fulano Ela acha que é 0 pra fulano, entendeu? Se eu falo 2x0 pro Fábio Ela vai colocar o 0 pro Fábio Mentira, ele gosta de ver graça, gente Mas é verdade Então, vamos lá É Quem que vai lutar agora? Hookmake e JP Bauru, né? JP tá na faca Pra tirar o Fábio Tirar o Fábio Será que tem mais uma luta do Hookmake aí? Ó, vamos ver Com quem que o Hookmake Dá pra jogar Só um momento, produção Agora tá entrando gente Tá o rango lá Ah, tá Opa, tem da fila aí, ó Hora chata, JP Bauru falando É, ué Hookmake e JP Bauru Tem alguém dormindo A armadura da Laura Quebra tudo O Hookmake falando É, ué Hookmake Defender, né? É uma safe Dá pra punir É, ué É, ué É, ué É, ué Let's Paul falando Não sai do Platina e Super Platina Hang, na próxima aí, ó Vamos ver Vamos ver uma luta com o Hang aí As primeiras Vê o que que tem pra fazer com o Hang Supamê Sangue e Supamê Na próxima Mas é, ué É abreviado, né? Vou escrever, ué Eu anoto tudo no papel Ela quer que escreva o nome certinho De todos Não, quer que ajude E se é cheio de sigla Não, não é sigla não Supamê não é sigla não Só faltou duas letras Se é Supamê Tinha que ser com N Não com N Gente Enfim Enfim Então Foi uma letra e meia no final Então vamos lá Quando você tem que escrever Mais de 150 palavras Aí você vai entender Mas eu só escrevi até a oitava rodada Opa Shorty X aí Do Hulk e Meio Nossa Finalizou o combo com o Soryu Já tocou do lado Hulk e Meio já levantou Agarrando J.P. Bauru mantendo a pressão com o Hadouk É Boa Hulk make foi esperto Passou por baixo com a skill Finalizando aí o route Na próxima teremos Hang e Superman Que bom agarrão Colocou no canto Setup com a skill É Tá no canto Hulk make saiu com o Taxu X É Conseguiu o stun Tudo igual Garçom abarra É garçom abarra É garçom abarra Só tem garçom né Boa Eita Faltou o Shorty X ali Totei baldur mantendo a pressão Totei baldur mantendo a pressão Totei baldur acertou o Lugum Hadouk Totei baldur acertou o Lugum Hadouk Não entendi para que ele fez isso. JP Bauru 2, Hulk Make 1. Agora foi certo. Agora eu falei certo? Vai ser mais fácil, né? Sim. Obrigado. Let's pull aí. Torcendo para o JP. Izuki, Wake Up Tatsu Ex. Izuki, não zoa não, porque no torneio passado você fazia pior, hein? É porque agora o Izuki já está em um nível mais avançado, entendeu? É, ele já tem uma vida. Olha, é uma idade, hein? Para quem não sabe, minha namorada é gaúcha. Fala com eles aí, ó. Bate aí. Vai, fala aí. Gaúcha daí, só fala isso, né? Bate aí, daí. Ela é cearinha esse agora. Ele não está me pagando. E aí... Floodstripe, vamos ver aqui, ó. Você tem alguma luta com você depois. Um ano é só o Floodstripe. Até tem mudança que está de boa. Mas depois... é... Rank, eu sou para mim. O Floodstripe pega o Frank, mas o Frank está online ainda não. Frank está online? Já entrou? E aí... Tem uma com o Floodstripe e o Hulk make, mas é lá na sétima rodada. Então vamos tentar fazer as lutas das rodadas anteriores. Vamos ver. Se não tiver luta, a gente faz lá na sétima. É, Hulk make acertou o agarrão aí. Frank, você tem algumas lutas aí, ó. Não dá para saber no certo não, porque eu não estou com uma tabela em mãos. Eu estou aqui mais ou menos com uma tabela. Mas se você puder ver a tabela aí do grupo... Tem até que comentar para a gente em qual rodada você joga. Mas a gente está passando aqui. Você tem luta hoje sim, Clem? É, Hulk make aí. É, Hulk make está... Está cristão no round. É. Ué, mas se eu sou na gaúcha, ele não montou o chimarrão daí. O chimarrão daí, ou o chimarrão e... daí. Daí ou daqui? É. Daí, nem daqui. Boa, defendeu. É. É. Hulk make aí, fazendo dois a zero. Dois, Hulk make, zero, JV Bauru. Falei certo agora? Fácil, tio. E... Eita, Frank. Agora é Hang Suppa Man né? Oh Frank, já falamos. Vê aí, ó. Isso aí, Hang Supa Man. Então, daqui ele já tinha perguntado. JP Baldo, S&B. Eu não vou acarpar. Eu não vou funcionar ainda. É da casual, Hang. Vem pro saguão. Hang, é da casual aí. Tem emo no grupo. Tem o quê? Emo. Emo? Tá no lixo. Ah, JP Baldo. Tá no lixo. Ah, é o Alisson tá online, hein? Tem aí, ó. O Alisson tá online. Tem luta com o Alisson e o Frank. O Frank ainda tem que estar. O Frank não tá online, né? Então, ok. Frank, você tem que estar online. Senão a gente vai ignorar suas lutas. Vamos passando pra frente. Fica online aí. Alisson e o Alisson. Alisson e o Alisson e o Alisson e o Alisson? E qual rodada? É. Não, estão online, eu digo. Ah, que estão online, né? Não jogaram. É, que não jogaram hoje ainda. O Alisson e o Frank. O Alisson e o Alisson e o Alisson. é o que está sem energia lá o Lucas LS Jack entrou em geral né então teremos Alison Frank, Superman e Hang seguindo seguindo a ordem Alison Frank é a próxima depois do Superman e Hang temos o Lucas com Hang também Alison Hook Make Lucas é o LS Jack bora está enchendo o Hang de convite o Hang já mandou mensagem aqui que está entrando está enchendo o Hang de convite está enchendo o Hang de convite está enchendo o Hang de convite ficando Ah, entrou! Realmente! Vamos lá! 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 Começando! Presta esse microfone aqui, não vou ouvir a minha voz. Vamos lá! 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 que só está esperando não quero ficar banquando que sabe o que não não mas é pra ensinar o Hadoukenzinho boa trocou de lado é é é é é é é finalizou com mantendo o bloco de ali e dá pra punir é tentou dar um forte aí foi complicado trocou de lado sai do canto é é é é é mandou aleatória tentando pescar um pulo é realmente mesmo rand pulando para trás o caminho e garantir o ralph final lutem 1,2,3,4 bom agarrão e o dash e o dash o dash do bizorah é mas da pra ver, da pra combi em porque ele brilha demais quando ele usa o dash é é tem que saber por aí também boa trocou de lado agarrão é superman aí 2 para o superman 1 para o bison 1 para o hang coloca aí já podem chamar aí Alisson e Frank vê se o Frank está online então chama aí o o Alice e o Frank vamos fazer a próxima aqui ó o superman vai lutar agora com o hang na próxima vai ser Alisson e Frank entendeu? eles já estão entrando na sala é o é é é é é eu claro é é é é é é é com esse traje de zé traje bacana dele já entrou na sala esperando é também aí tá mantendo a pressão boa rapeira quem falou isso a tá pelo menos ele já teve várias lutas né é porque se assinar toda vez não pode jogar online mais não entendeu aí você sabia lógico tá aí fazendo vencendo o primeiro round eu vou ir para o zé de novo bom agarrão nossa conseguia acertar o gol no campo mas conseguiu acertar o gol no canto pressionando é conseguiu mas será que vai virar o vai virar o jogo é hank conseguiu sair do canto já mandou o vetrigue trocou de lado nossa deu ainda achei que teria um tempo maior na respiração parece que esse vetrigue do zé que é bem rápido né tudo igual um a um é mas ele utilizou o o vetrigue ali na alquim quem o alta qual que é um jogador e pessoal muito bem bom o pessoal cogita que a conta secundária aí do rádio com junho é bom voltei com a 3d é o leite por né é antiaérea aí outra ao corrigiu tá no canto é equilibrado é assim tá difícil saber quem vai vencer mas morre só também aí fazendo dois a um supame 2 sangue e e e e e e e aí na torcida pro sobrinho dele né é sobrinho afiliado né afiliado sobrinho e e o ron falando que as primeiras lutas dele contra o zé que vão lá tirando supame quem agora a 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 30 a a para o Hadouk, mas eu já tinha apertado, entendeu, no jogador. Então vamos lá, Frank e Alisson. Gastando 50 reais, já posso jogar online de novo, é isso aí, JV Baú, o que está esperando? Aproveite essa super promoção. Gente, o que fizeram com a minha cama? A cama está de noiva cadáver. E o Ken está de armadura do Ratalo. Pessoal, está mostrando aí que as cobras estão em dia. Opa! Frank não puniu. Frank, para quem não sabe, está liderando aí também junto com o Fabio. Quer dizer, né, agora não mais, porque o Fabio já teve algumas partidas. Boa! É, não finalizou. Droppou o combo. Frank está nervoso. Boa! Nossa, faltou um golpe. Conseguiu ainda. É, parou por. E tomou. Frank aí conseguiu. Abrindo o placar do primeiro round. Eita, vai vir com a punição pesada. Tori é. Alisson está no canto. Eu vou testar um Shoryuk ali, agarrão. Mantendo a pressão. Vai stunar, vai stunar. Namorada que torcendo para a canto. É, Shoryuk. Ganhou com muita vantagem. Frank 2, Alisson 0 aí. 2x0 para o Frank. Ah não, não pode falar assim. É, não pode falar assim. Ela vai colocar 0 para o Frank. 2x0. Depois, ó. Aí o pessoal fica tudo com o placar errado aí, ó. Ela colocou 2x1. Calma aí, ó. Você tem que torcer apenas. Tente ajudar, não deu não. E agora? Chama quem? Vê aí quem que dá para chamar. Para. O Lucas está online? É L.S. Jack? Não. Então, a próxima vai ser Alice e Hulk Make. Chama só o Hulk Make. Não, eu fiz o Whipo, porque ele não aparece para mim, não. Ixi. Ih, já deve ter ido para a luta. Então, se o Hulk Make estiver ouvindo aí, Hulk Make. Eu estou chamando ele. Ah, ok. Já mandei o... Não, eu vou falar. Não, eu vou falar. Então, vamos lá. Mais uma vez, Frank... É, Alice agora trocou a roupa da Kami, colegial. Agora vai, Alice. Frank está liderando, né? Então... Agora você está com dificuldade aí de confirmar o combo. Utilizando a skill, boa. Mas tem que tomar cuidado para não usar tanto da skill. Frank também está com essa armadura aí, ó. Defesa de 50% a mais. Parece que não está afinal de um satisfeito. É, mas essa armadura é do jogo Monster Hunter da Piste. Conseguiu esse tan já. Está no canto. Conte que ele estava muito alto e saiu no meu campeonato. É. Torcida aí para o Alisson. Ajuda aí, ó. O Alisson está tentando manter o jogo no Pokers. O Frank está mais no neutro. O Alisson está tentando atacar. Não consegue. O que que ela defesa? O Frank está bem defensivo. Conseguiu, gente. É. Não confirmou. Conseguiu a voadora, não. O Alisson está com problema. Aí, ó. Se o Frank estivesse defendido, o Alisson ia ser punido. O Alisson tem que parar com essas nóias. Ele está quase com praticamente 7 pontos na mão. É. Nossa. Agarrão. É. Levou o Hadouk. Nem defendendo o Hadouk. Alisson, segura mais a defesa. É. Parece que... Pelo menos de todo mundo que deram os planilhas. Perdi. Luta parte aí não deu muito certo, não. É. Foi as duas lutas já? Já. Já. Agora você vai enfrentar outro Ken. Então, vamos lá. Vai ser... Então, peraí. Hulk, make, aros. Tava anotando aqui, ó. Tava anotando aqui, ó. Tava anotando aqui com a luta. Não, Alisson. Patrícia tá reclamando aqui que o Alisson tá acabando com a cama e dela. De jeito, eu vou ter que entrar pro Camarone. Não, Patrícia tá reclamando aqui. Nunca. Nunca. Nunca, é? Odeio. É, gente. Cala a boca, Robert. Pior é que tem vezes que ele pega um personagem lá e perde com o personagem na minha conta. Ai, ai, ai. Se você vai jogar na minha conta, é só pra ganhar. Ele perdeu pra mim na sua conta. Ai. Tá proibido de jogar a partir de hoje na minha conta. Se eu ver alguma luta lá, não sei lá. Foi quando isso, Robert? Tem mais de anos. Tem mais de anos. Eu nem uso a sua conta mais. Eu não perco. Não, não perco, não. Então, vamos lá. Tem mais de anos, lá. Da outra vez, eu tentei ganhar e perdi. Faz uns seis meses. Não tá. Ano passado. Opa, boa! É, Hulk Make, ele tá farofando muito. Então, tá tudo igual aí. Vai ser uma luta de farofa. Enquanto o pessoal não parar de farofar, vai levar a crítica mesmo. Torneia pra evoluir. Não tem aquele ditado lá, né? Melhor farofar e perder do que nunca ter farofado, mas... É, Ivo. Mas você não segue esse ditado, né? Às vezes você tá recebendo pressão lá e mantém a defesa. Porque ele tá narrando é muito fácil, né? Escafar um, né? É, mas é assim que os outros que estão assistindo vão aprendendo também. Boa punição aí do Hulk Make. Aarisson já levantou com o jab. Conseguiu confirmar com o crítica lá? Aarisson aí na vantagem. Eu acredito que se o Hulk Make perder agora, ele vai colocar o Dawson, hein? Punição. Era a Patricia que falava que crítica ao ar que é gay? É. É verdade. É, é, é. É verdade. É, é. Melhorar um pouco a punição dele. Ele não tá provocando a possibilidade direito, não. Ela não mandou um áudio até no grupo lá? Sim, sim. Ela mandou um áudio falando isso. Ela tá esquecendo, gente. Ela não tá lembrando que é ela, não. Precisa lembrar melhor ela aí. É, a Arisson aí conseguindo 2x0. É isso aí, ó. 2x0 pro Aarisson, 0x0 pro Hulk Make. Como você tava prestando atenção na luta, então você sabe muito bem. É isso aí. Vê qual é a próxima que dá pro pessoal chamar. Isso aí, ó. Alice... Não, peraí, peraí. Primeiro aqui, ó. Entendeu? O Lucas tá online, o LS Jack? Tá, não. Não. Ah, não? Então é Alisson e JP Baldu. Chamo JP Baldu aí. Que já deve ter pagado a PSN Plus, né? Calma lá, Prini. É uma casual. Pode chamar mesmo assim. Até lá já saiu da luta. Vou ver o que dá pro Prini fazer. Prini que não jogou hoje, né? Prini tem o Xande. Que tá sem luz. Tem o... Patrês, que não vai jogar. Tem o Frank. Talvez a gente faça Prini e Frank. Mas é lá na oitava rodada, se eu não me engano. Ou na nona. Oi? Mais uma roupa pra Kenny. É. Alice aí mostrando que tem um guarda-roupa completo da Kenny. Cada luta é uma roupa. É isso aí. Você tem uma roupa. É isso aí. Aí você tem um guarda-roupa. Ah, meu filho. Mulher. Sente frio na perna. Sente. Ah, Kami não. colocou até no estágio dela, isso aí, de fazer bonito, e o Hulk May, que achei que ele ia colocar Dalsen agora, vale de quem mesmo? não, que Dalsen com prazer não é uma boa não, hein? não, é verdade é, vai vir em punição, Alisson aí garantindo o primeiro round falta ver o Bauru avisando, já tá chegando, manda convite de novo, Hadouken Jr ah tá, tô perdido então, tô atrasado aqui no chat olha aqui, bom agarrão o Hulk May mantendo a pressão bom Shoryuk em é, Hulk May aí vai voltar lá boa é, agarrão não emendou, um Shoryuk pulou no canto, o Hulk May tá muito inesperado, ele tá partindo pra cima sem pensar muito é, a cera forte, ele dava pra punir ali boa é, já levantou, pô, esse, faltou o Shoryuk é, trocou de lado, mas tinha dor não macetezinho, parece que o Hulk May que tava o tempo todo atrás desse macete conseguiu, conseguiu é, pô, já li, quem ia dar conquistar o Arthur agora, hein é, é, Alisson aí garantindo o round dois pro Alisson, um pro Hulk May e agora Alisson, J.B. Bauru mais um Shoryuk pro Alisson na fila a a a a a a a a a Vamos fazer isso! Aqui, dá pra fazer Cloth Strife e Hulk Make, mas vamos fazer uma com o Prini primeiro, que ele não jogou. O Prini vai pegar o Frank na próxima. Então na próxima chamem o Prini e o Frank. Mais uma roupa. É, mais uma roupa. Nossa, sustentação mesmo. Você vê, né? Ele só joga de cama, então... Tem que gastar? Vão gastar com o traje. Vão gastar com outro personagem. É assim que... Gasta. Vamos dar uma sincronização aí, porque eles já tinham começado a lutar, então acontece isso de novo. Com certeza. Xhoryek. É. Nossa, não puniu! Não puniu! Levantou que Xhoryek só pegou primeiro Hit. É, Alisson aí! Dominado! Garantindo aí o round! Boa! É! Já parou por aí, ó! Levantou! Já para a pé! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É! Esse jogador não! Está na vantagem! É! Alisson conseguindo 2 a 0 aí! Contra o JP C-Valu! Carly ganha! Parece que a tempo está suada! É! Verdade! Tinha uns respingos ali! Cansou, né? Está brilhando! Deve ser iluminador! É! É! Para chamar o Primi e o Frank, né? Chamem o Primi e o Frank! Primi e o Frank! É! 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 Então vamos lá, Kami e Akuma Bom anti-aéreo É, colocou no campo É, Alisson agora, adiantou não, levantou na farol Levou com o empate exato É, levantou o gagarrão Que ousadia Que ousadia J.P. Baulu vai quitar Eu moro Round 2 Fight Boa Confio para o scout, e Alisson de novo Só falta deixar o Alisson virar novamente É, trofou o combo ali O trigger está no CA Nossa, olha o comeback Último round Não é errando, kit em caso alto tem demais O pessoal só não quer perder O problema não são os pontos O problema não são os 20 centavos É É... Chora e ovo, hein? Nossa! Aris ainda tem... Ah, agora não tem mais um... É, Aris aí conseguindo a vitória! Música Você tem que mexer aqui um pouquinho no controle? Eu esqueci! Só apertar, aí é... Pra não... Senão atrapalha a transmissão Então vamos lá É... Tirar o Alisson Música Plane boy e... Música Já tá preta na sala ainda Tem, tô tirando ele agora Quanto ficou a última luta aí do Alisson? Dois a um, né? Dois a um... Não, não pode falar assim. Já colocou errado, é dois toalhos. Pronto, vem o Bauru, fica na sala. Tirar ele agora. Primeira luta aí do Prime Boy. Frank e o Prime Boy. Frank tá liderando, né? Junto com o Favio. Boa! Já confirmou com o Shory Wolf. Fique conforme, colocou no canto com o Tati suporte. Frank tá na vantagem, conseguiu o Tick Throw ali. Stun. É! Muita vantagem aí. Frank, um a zero com o do Prime Boy. O Prime Boy tá levantando e apertando muito o botão, tem que tomar cuidado. Fale. Rasqueira forte. Tati forte, colocou no canto novamente. Tentou um shimmy ali, hein? Meio falho, mas... Trocou de lado, boa defesa. Colocou no canto. Choco forte. Mantendo a pressão aí. É. Frank conseguiu sair. Tentou um Shory Egg, saiu o Radu. Bate o Jogo. Fale. Fale e fugindo. Fale. Tá complicado pro Prime, hein? Vire essa though. Fale. Foi errado. 2 a 0 ai. Pro Frank. Karen ganha. aqui ó, anota primeiro a luta de agora, senão esquece vai, dois pro Frank e zero pro Frank presta atenção aí presta atenção fim da fila vamos ver que luta que dá pra ter pra fazer agora Alisson vai ter luta? vai ter com o Lucas, Alisson mas o Lucas não tá online ainda e tem com o Xande também mas o Xande tá com problema lá na energia então não vai ter mais luta não Alisson, só se o Lucas entrar então pode sair se quiser, viu boa noite aí pra você vão ter Frank e Hang ainda mas vamos ver qual que dá pra fazer aqui na próxima Hulk, Make, Hang e a próxima o luta então vamos lá, Frank do Prêmio Boy o Prêmio Boy tentando aí agora o Prêmio Boy está aqui na vantagem, bom anti-aéreo opa, esse like fique aí de longe, não entendi não boa é, Frank, o Prêmio está sempre arriscando esses golpes e acabou bom agarrão olha o Prêmio Boy para tirar os pontos do Prêmio bom agarrão, olha Frank tentando virar agarrão novamente, está no canto o Prêmio Boy está com deprige aí, está com as barras todas nossa, vai vir em posição pesada, não puniu é Prêmio Boy aí e conquistando o primeiro round opa pra que defender? passar por Vax é é é é é é Agora vai ter que buscar um comeback aí se quiser Manter vencendo Tá com a barra cheia De Trigger? É Já mandou direto Crypto A Boa, mas Não sei se Foi uma boa não, viu? Porque Olha só Será que teremos um comeback? É, tentou um agarrão ali Nossa, agarrão aéreo É, rapaz Comeback aí do Pranny Boy Garantindo Três pontinhos na luta Zero pro Frank Dois pro Pranny Boy Qual eu falei que seria a próxima É o Hulk Isso aí E Hulk Make Hang, Hulk Eu chamo o Hulk Hulk Hang Gente, é triste a dor da partida Mas valeu aí pela companhia Espero participar de uma próxima vez Beijo pra você Já vai Tem que ir Aguento não Vai ser um prazer participar com vocês, viu? Falou, Paty Não, mas não é você, hein? Você te leva embora? Hã? É Eu vou levar ela embora Mas ela tá com sono Eu sou de trabalho o dia inteiro É, eu trabalho hoje Então tá, gente Falou Beijo pra vocês Falou Falou Tchau Ó, você vê Foi só você sair Que o pessoal já começou a falar as putaria, hein? Peraí que eu vou voltar Opa, parece que eu tenho um fogo épico É o que que você pediu, eu vou falar? Às vezes a próxima vai ficar até o final Ela tá muito tímida hoje É a primeira vez na sua pessoa É, a primeira vez é a segunda É a primeira vez na sua pessoa Ela já vai estudar melhor o jogo Cadê o... Falar pra ela... O Hang? Estudar o que que é time pra me explicar Ah, tá Pediu pra falar pra você estudar o que que é time pra você explicar aí daí Então vamos lá Tem o Robert E tem o Rafael Ippo O Robert Ele está sempre rindo Dando os comentários Aí durante a luta E o Ippo E o Ippo É o que tá... É o que ele... Às vezes ele começa a narrar Entendeu? É o que eu tava narrando um pouquinho Às vezes Ela tá perguntando quem é time É, mas não adianta não Ela vai ter que ouvir cada um pra saber Ela disse que pode colocar ela no grupo Que agora ela faz parte Então vamos lá O Frank Deixa eu ver se... Você vai pegar o Hang Mas... Não sei se eu vou fazer essas partidas hoje não Eu acho que já vamos encerrar Deixa eu ver o que que dá pra fazer O Lucas entrou, gente? Não, né? Ou o LSE Então... Não vou fazer a partida a nona rodada não Então se eu não tiver mais partida Vamos finalizar com essa O Knek Hang É, essa aqui vai ser a última então A não ser que o Lucas entre Ou o Shand entre É, ele pode entrar na hora que quiser Depende se eles entrarem Hã? Come on! Round 1 Como assim não teve aí? Então vamos lá Hang e Hulk Make É, Hulk Make Vai levar a punição Boa! Já levantou o pato fraco Colocando o Hang aí no canto Essa então é a última partida, pessoal Quem estiver acompanhando aí Valeu a todos Então vamos pra última partida aqui Quem versus Bison É, Hang Eita, Hang saiu do canto Hang tá na vantagem ainda Knek colocando o Hang no canto Boa! Finalizou com o Shoryukin É Nossa! Hang não puniu Levou Farofa aí do Hulk Make Hang bateu o Hang na farofa Eita, Hang no canto O que é isso? Nossa É, o que é o Hulk Make Se ele tiver barra X Ele vai usar Mas o momento agastar Sim Ele está com um aproveitamento de 100% nesse short look, pelo menos nessa luta. Então, Rang, segura a defesa. Final round, luta! Setup of Zenda. Essa é a decisão aí. Boa, agarrão. Rang está perto de conseguir a vitória. É, mais um agarrão do Hulk Make. Vai virar. Mais um. Rang levando 3 agarrão seguido aí. Toma cuidado. É, Hulk Make aí, levou. Última partida então, pra fechar a noite. Feriado é complicado. Por isso que eu perguntei no grupo se o pessoal ia jogar, né? Porque aí já cancelava tudo. Mas... É, deu pra fazer algumas. É, deu pra fazer algumas. É bom que já adianta pro... Pra não encender demais o torneio. É. Mas só que mais da metade dos jogadores, é... Falaram, né? Que ia aparecer. Então... Quem não apareceu, né? É, eu acho que quem não apareceu foi o Lucas. E o... E o Xande, né? E o Xande foi por causa do problema que ele teve. Então foi só o Lucas mesmo. Mas o Lucas falou alguma coisa também, foi? Ele falou... É, ele falou pra deixar pra lá. Mas eu falei que não, né? Oi, tá online? Vai deixar só porque você tá ruim o dia. Mas ok. Ah, é verdade. Problema não. É, tática, né? Tem mais uns dias pra treinar aí. É. Vamos ver. Opa, Uchiha! Não dá pra participar desse campo de torneio não, porque ele já tá fechado. Entendeu? Isso aqui é um torneio só na etapa silver. Então você pode reparar que só tem os jogadores silver. Participando do torneio. Ele já tá fechado. É um torneio de pontos corridos. Que acontece toda segunda e quinta-feira, né? As rodadas. E tem uma duração aí mais ou menos de um mês e meio. Tem partida toda segunda e quinta. Então, só agora se inscrevendo na próxima edição que vai ser na etapa gold. Se você estiver na liga gold aí, ó. Se não, você vai ter que esperar uma próxima etapa na sua liga. Lembrando que não pode contas secundárias, jogadores smurfs, contas novas dificilmente são aprovadas também. Então, vamos lá. Hang aí. Na vantagem. Tem que tomar cuidado. Opa! Consegui o peito. É, rapaz. Rug make aí. Se o Hang errasse esse chute, ele ia morrer. Rug make tá com umas três barras aí, ó. Aí você pensa, ó. Ele tem um critical arc pra usar. Não. Ele tem três farofas pra usar. Não. Ele faz uma수가. É, rapaz. Não maravilhoso. Olha, Hang aí, Max. Não precisa ser. Ele não tem prefeito. Hehehe. Boa posição Hang aí na vantagem Tentando conseguir os três pontos Boa É, agora tá complicado pro Hulk mesmo Sorry o Hulk em X Tem mais dois É, Hang aí conseguindo os três pontos aí Bom pessoal então, finalizamos aqui o torneio Nas rodadas de hoje O Lucas não entrou né Então vamos deixar um free play aí rolando Mas eu vou deixar por pouco tempo Porque daqui a pouco eu vou levar A Patrícia embora Então vou Vou desfazer o sagão aqui E Senha vai ser um, dois, três, quatro Mesma sala hein Dos Melus Soco Então quem estiver aqui no free play Deixa eu só fechar a transmissão aqui Valeu a todos aí que estiveram aí conosco Passa o papão aí da minha namorada Do Rob e do Ipo também Então falou E aí E aí E aí